No momento em que você presta atenção na planta da beldroiga, se nota que é comestível. As folhas e os talos gorduchos são uma pista bastante óbvia. Ela é extensa e cresce em enormes pencas à beira de quintais e guiás, um tesouro para os forrageiros urbanos. Mas realmente nem todos conhecem as propriedades desta planta. Nos Estados Unidos as beldroegas são consideradas um tipo de erva. A planta costuma crescer perto do chão, de maneira densa, formando pencas. As plantas de beldroegas têm troncos suaves, redondos e avermelhados e abundantes folhas vermelhas em forma ovalada. As flores da beldroega são pequenas e amarelas. As sementes são pequenas, pretas e redondas. Este alimento é muito baixo em colesterol. Também é uma boa fonte de tiamina, niacina, vitamina B6 e ácido fólico. Além disso, contém vitamina A, vitamina C, riboflavina, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, cobre e manganésio. Um dos fatos mais importantes é que as beldroegas contém mais ácidos graxos e ômega 3 que qualquer outra planta de folha conhecida na terra. A aparência espessa se torna mais evidente quando se cozinha, por isso às vezes é utilizada como espessante em sopas e em sopados. As beldroegas também podem ser fritas e são da mesma forma deliciosas. Muitas receitas da cozinha mexicana incluem como ingrediente a beldroega. A planta também tem uso medicinal. É uma erva que esfria, por este motivo é utilizada para aliviar a febre e inflamação. Também é recomendada para alguns problemas de pele, da mesma forma que a aloe vera. Muitas receitas da cozinha mexicana.